Tem início o Campeonato Regional SoftBet Santa Terezinha Troféu Maria do Carmo de Oliveira, que será realizado no estádio de futebol O Rausão, aqui em Santa Terezinha. Um evento que reúne vários times de futebol da região, valorizando assim o esporte de Santa Terezinha e também da região. Veja os melhores momentos da abertura desse primeiro jogo entre a portuguesa de Santa Terezinha e a equipe de Breginho. E a equipe de Breginho. E a equipe de Breginho. Nezinho, hoje a abertura do Campeonato Regional é muito importante para o município de Santa Terezinha porque traz uma certa visibilidade, não é isso? É verdade, Damião, é uma alegria muito grande. Graças a Deus a gente está fazendo um grande campeonato aqui em Santa Terezinha e Santa Terezinha só tem a ganhar, graças a Deus. Quero agradecer a todos os patrocinadores e se Deus quiser vamos em frente. Hoje foi só o começo e se Deus quiser vai dar tudo certo. Estamos aqui com mais um campeonato regional de Santa Terezinha junto com a SoftBet. Damos um grande salto para um melhor campeonato e um campeonato bastante importante para a nossa cidade. A gente vem trabalhando há uns seis meses para ter um grande sucesso nesse campeonato e nos próximos anos fazer um campeonato maior ainda, junto com o Nezinho e toda a organização. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, torcedores, enfim, a toda a comissão que está dando essa força a gente. Estamos aqui com o Dada Serra, está prestigiando mais um campeonato aqui na região. É isso aí, rapaz. A gente está aqui em Santa Terezinha aqui para prejudicar esse campeonato regional aqui que vai ser um sucesso, já é um sucesso já. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para a portuguesa e a seleção de Brejinho aqui. Daqui a pouquinho o bicho vai pegar aqui nesse estádio maravilhoso aqui em Santa Terezinha aqui e a gente conta com você para estar assistindo junto com a gente aqui pela TV Uninob também. O pessoal aqui trazendo todos os detalhes dessa grande competição para você. Me disseram que o time que você torce perde. E você disseram que você é um pé frio. Será que é verdade mesmo? Isso aí são os opositores, isso aí. São pessoas querendo me caluniar. Mas hoje começa a virada hoje. Hoje começa a virada hoje. Então hoje você torce para a portuguesa? Hoje a portuguesa vai com tudo hoje, mas a equipe do Brejinho também é uma grande equipe também. Mas hoje começa a virada. Hoje Mick Jagge, hoje cai para o terra hoje, viu? Hoje começa a virada e hoje aqui, direto de Santa Terezinha, hoje aqui, pé frio não. Não me chamando de pé frio não. Vocês vão ver quem vai ser a final. A final aqui eu já falei já, lá no programa Giro da Bola já. Vai acontecer aqui porque eu garanto. E quando eu falo, acontece. O que é que é o André aí? É o Giro da Bola Sport trazendo para você. Vamos falar quais os jogadores vão entrar em campo daqui a pouquinho aqui pela TV Uninob também para você aí. Flores, Tabira, Santa Terezinha trazendo para vocês aí. E vocês vão curtindo e compartilhando esse grande campeonato. Fui jogador de futebol, adoro futebol. Esse momento que está se passando aqui, desse campeonato é muito importante para a cidade. Para mim é muita coisa, admiro demais. Agradeço a esse menino que se esforçam a vocês para adquirir esse time para jogar aqui. Isso é muito importante para a gente. E que a vida continue e a diversão nós temos ela sempre aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou Zé Félix, de Santo Aleixo. Admiro o futebol. Já brinquei bastante quando eu era novo. Hoje dependurei a chuteira, mas continuo assistindo e vendo a molecada brincar. Adoro o futebol e respeito pelo pessoal que acompanha e os próprios jogadores. E esse campeonato todos venham acompanhar porque é muito importante para a sociedade de Santa Terezinha e principalmente para todos que da nossa região. A SoftBet é uma empresa que foca muito em incentivar o esporte no geral. Futebol, tênis, tênis de mesa, vôlei. E a gente sempre gosta desse incentivo para essa parte de esporte mesmo. A empresa não apoia só a área esportiva não. A gente também tem outros projetos beneficentes. Inclusive a gente está lançando a escolinha da SoftBet, que é um projeto beneficente para crianças carentes. E hoje a gente está aqui dando início a mais um campeonato. Um belo campeonato por si. Todo lance. Vem a equipe da Portuguesa com o Iguido, domina a bola pela Portuguesa, tenta dominar a bola. Levou. Passa direto, André. Entendeu? E quando sai uma jogada bem trabalhada, que o companheiro... Segura aí, André, que vem a equipe de Brasil tentando. Do Brejinho pode ser perigoso com o número 10 tocando agora. Vem o Gabigol do Brasil para fora. Vem Ramon. Ramon tenta, perde a bola. Ramon vem Júnior agora. A Portuguesa pode fazer. Abriu para cá. Ramon Júnior, domina o lado. Puxa do outro. Chuta, meu filho. Chuta, chuta. Bateu. Aperto. Termina, André. O primeiro tempo aqui em Santa Terezinha. Zero a zero. Um jogo fraquíssimo, André, no primeiro tempo. Carrinho, nesse primeiro tempo parece que o jogo está um pouco equilibrado. Onde é que o time precisa acertar mais? A gente precisa marcar mais eles lá no campo deles, uma marcação pressão, que eles vão apelar pelo Rio para rifar a bola da área. Então é mais no ataque mesmo, o time está precisando atacar mais para ter mais chances de gol, porque teve poucas chances de gol nesse primeiro tempo. É porque a gente tem que jogar coisas na pressão, atacar eles no campo deles, não deixa eles ir para cima da gente. Com certeza, a gente teve pouca chance de gol, mas agora já vou tentar entrar mudando, vou mudar a lateral para dar mais velocidade da equipe. Vou também modificar do meio de campo para o ataque, trocar um jogador para a gente dar mais velocidade da equipe. Já vai entrar nesse primeiro tempo com a mudança? Com a mudança na lateral esquerda. Para dar mais velocidade, mais apoio no ataque no meio de campo para a gente chegar a marcar o gol, se Deus quiser. Na portuguesa com o número 7, tentando ali a armação, dribou, conseguiu agora, chutou para fora, tiro de meta para Alisson, vem agora com o Eric, Eric domina, põe no chão, matada bonita do Eric, tocou para o Ivo, Ivo daí preparou a canhotinha, vai mandar um balaço, mandou balaço, defendeu em dois tempos, olha a portuguesa, olha o gol, maldito é o balaço para a equipe da portuguesa, André, pênalti para a equipe da portuguesa, André. Aí, Dada, o que é que acontece? Regional da Sopte Bet, partiu Jana Hilton, agora bateu, é gol, gol, da portuguesa, e Jana Hilton cobrando pênalti, a bola foi no canto, o goleiro foi no outro, 1x0 para a portuguesa, mexe no placar, eu falei. Manda Hilton, vai mandar na boca do gol, partiu, Vaneu, cobrou, perigo. Um elenco que quando você necessita de fazer as mudanças, não caia muito o rendimento, e isso que faz necessário. Júlio tentou, mais uma vez a bola sobe. Mas eu volto a dizer, Dada, que eu não vejo perspectiva... Pede pênalti ali, eu não vi pênalti não, André, eu não vi pênalti, não, eu não vi. O Brasil está empurrando a equipe da portuguesa após o campo de defesa, e tentando chegar, ó, mais uma vez aí, Paulo, daquela ponte, né, aquela para a foto, né, André? É, só ficou faltando encaixar, né? Terminou! Vitória da portuguesa! 1 a 0, gol de Jana Hilton, de pênalti, deu a vitória para a equipe da Luz, atual campeã do regional. 1 a 0 para a portuguesa, Santa Terezinha, em cima de Brasil. A gente, assim, joga mais para a defesa. Se tiver uma chance na frente, a gente cuide e pode marcar o jogo, sabe? Mas a equipe da gente hoje está de parabéns, fez um bom trabalho. E é isso aí, a portuguesa. Campeonato Regional Softbet Santa Terezinha Troféu Maria do Carmo de Oliveira Troféu Maria do Carmo de Oliveira Troféu Maria do Carmo de Oliveira Troféu Maria Legenda Adriana Zanotto